E aí galera, salve salve, Felipe R Gamer, esse canal Cartoleiro Nato, bora escalar o time pessoal da terceira rodada do Paulistão 2020, beleza? Tá aqui o nosso Instagram, clica lá, segue lá gente que vamos movimentar esse ano e bora escalar uma seleção pra gente tá começando bem mais essa rodada, beleza? Vou começar pelos reservas aqui pessoal, como a gente não tem muita grana né? Lembrando pessoal, que eu fiz um vídeo show de bola demais, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, clica nesse vídeo, rei do pitaco, como ganhar muita grana, segredo revelado, eu ensino a tática pra vocês mitarem tá pessoal? Mas lembrando, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações que tem muita novidade pra gente esse ano, beleza? Então bora lá pessoal, o goleiro aqui pessoal, vou colocar no banco de reservas o Thiago Volpi, beleza? Beleza? Na lateral, vou colocar o Pará, cadê o Pará aqui? Beleza, zagueiro, vou colocar o Gil do Corinthians na zaga e no meio campo vou colocar o Daniel Alves No ataque, eu não vou pôr ninguém, sobrou só 300, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o técnico né pessoal? Eu sempre coloco o último aqui, porque tem poucas cartoletas e no gol eu vou colocar o Júlio César Tá com a média bacana também tá pessoal? Deixa eu achar ele aqui Cadê o Júlio César? Média de 5.50, joga fora de casa, ótima opção Agora é o seguinte pessoal, aqui não vai ter muita escolha não, o Corinthians joga fora, tem o São Paulo, Santos e Palmeiras Beleza? Eu vou fazer uma base do Palmeiras, o Palmeiras vai com um time muito diferente, então é ótimo pra gente estar apostando, beleza? Então vamos lá, nas laterais eu vou dobrar o Palmeiras, vou pôr o Marcos Rocha e o Vitor Luiz, tá? Ambos estão com a média muito boa pra essa rodada, nesse caso o Vitor Luiz não jogar, o Pará vai jogar aqui, beleza? Então, ótimo, tá aqui o nosso time, na zaga pessoal, vou colocar o Gustavo Gomes, que tá com a média altíssima, joga em casa E o Arboleda, que também tá com a média muito alta, porém o Arboleda joga fora de casa Mas aqui eu já deixei o Gil também, caso ocorra algum problema, beleza? Beleza? A gente vai no 4-4-2, tá pessoal? No ataque, eu vou colocar o Willian Bigode, pra quem não sabe, o Palmeiras vai com Bigode de centroavante Lucas Lima, Zé Rafael, Scarpa e Verón, beleza? Então, eu vou colocar o Willian Bigode e vou colocar um ataque do Santos, que vai ser o Eduardo Sacha Tá com a média muito baixa, mas tá na hora de sair o golzinho do Sacha, beleza? E deixei 4 meias, que que eu vou fazer? Vou colocar o Carlos Sanches aqui, pra fazer aquele combo com o Eduardo Sacha E vou colocar o restante do Palmeiras pra fazer o combo com o Ilian Bigode, beleza? Que são eles? Deixa eu achar aqui, o Zé Rafael, que tem uma média absurda, tá? O Lucas Lima, beleza? E o Gustavo Scarpa Sobrou 0 aqui, pessoal, então formou um time bem legal, tá? Lucas Lima, Scarpa e Zé Rafael combo com o Bigode Sacha combo com o Sanches Vitor, Luiz e Marcos Rocha Gustavo Gomes e a Voleda Júlio César e Sérgio Soares, beleza? Tem um outro esquema pra gente estar montando um time melhor, tá pessoal? Com o mesmo número de pitacos Mas eu tô satisfeito com esse time Mas assiste aquele vídeo que eu falei que vocês vão se surpreender É uma ótima opção, beleza? E boa sorte na rodada pra todo mundo Já deixa aquele like, monstro E deixe nos comentários qual é o seu time pra essa rodada, beleza família? Então é isso, um forte abraço Começa hoje a terceira rodada do Paulistão Vamos com tudo, valeu, fui! Vamos salvar primeiro, né?